Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo da Dofus Masters, o jogo 4 entre From the Ebs e Rafael. E hoje eu tô ficando sem voz, o GE tá com o Oza de novo. Oza é com a Flip Cachorro vs. Schellor e Nisakrer. Muita movimentação na Rafael, muitos PMs pra bufar, porém não tem erosão. Já From the Ebs tem duas erosões e o GE é de Oza. Vamos ver qual é que vai ser do jogo e é isso. N-Ripsa do Muns, dando a distância com retirada de PA. Sácarer do Cuenta, dando a distância e provavelmente de inteligência esse Sácarer aqui, hein. E o Schellor do Sabo tá de agilidade. Ninguém de crocálibro, hein mano, os caras tão respeitando muito ali. As equipes vêm se respeitando muito aqui nessa quarta de final. Lembrando que tá 2x1 para a From the Ebs. Se a From the Ebs vencer esse jogo, será semifinalista. E se a Rafael ganhar, a gente terá um quinto confronto entre eles dois. No time da From the Ebs, a gente tem o GE é abissidiosa, o Astul no Ekaflip e o Zeppin no Killorf. O Ultimate DZ não vai jogar nada hoje. Cadê o Ultimate DZ, velho? Os caras tão tirando roubagem dele toda a vida, né. Mas ele é muito bom, mano. Com todos os bonecos, por que ele não tá jogando nenhuma partidinha? Bom, Killorf dando corpo a corpo. Ekaflip dando de resistência à distância. E o Oza do GE, eu não vi o escudo que ele tá usando. Não vi o escudo. Mas a From the Ebs, com toda essa movimentação que tem no time da... Da Rafael, a From the Ebs não pode ficar muito escondida não. Vai ter que dar uma avançada. Até porque eles tem Killorf no time, né. Killorf só bate no Kaki, só bater no Kaki tem que tá pertinho. O Shellor do Sabo, bufo o Syncro. Bufa a PA nos seus aliados com o Quadrante. E é isso. O Zeppin coloca a trap de PM. Se puxa com o GE e a Bici com dois rastreamentos. Tem ainda cinco pontos de ação. Oito de movimento. E lá vem ele, mano. Vai jogar. Talvez já coloca aí prêmio da caça ou presa, né. Não sei, vai depender. Bufou o PM com latido. Olha a movimentação do Killorf, né, mano. Bizarra. Ele não deu prêmio da caça, mas deu gangrena. 30% de erosão no mensalbo. E quem joga agora é o Quenta. Vamos ver se ele tá de int ou não. É, era óbvio. Tá de int pra ficar cortando cura, né, velho. É um problema aí que a Frandevis vai enfrentar. Hostilidade em um. Dorlan Sinanche no outro. Passou o Ebano no GE. E bateu nele ali com o Hecatomb. O Astul vem pra cima. Vai se puxar com o Maciangal. Vale dizer também que o Quenta finalizou. O Tofu Melânico tava ali geladinho, tá. Tem 10 pontos de ação e ainda 3 de movimento. Ele se puxa de novo. Bota o Gen Abyss no corpo a corpo do Quenta. E ainda vai dar erosão lá no... No Sabo, hein, mano. Roda a Fortuna vem aí. Ô, erosão e amortecimento. Erosão e amortecimento. Sabo, 4.400 de vida máxima. Turno 1 da Frandevis, mano. Turno 1 da Frandevis. Os caras já tão aqui, ó. Literalmente na parede do mapa. Esse é o time da Frandevis. Ruxa que ruxa. Vamos ver se vai ser eficiente, né. Lá vem o Munz. O Munz tá brabo. O Munz tá nervoso. Patriz adora o Uau Uau. Esse ECA é de agilidade? Não é de íntimo, mano. O Eni já dá uma abnegação. Mandou o silêncio. Tirou 4 PAs do Astul. 4 PAs do Zeppin. 2 PAs do Gen Abyss. E removeu o túnel de duração de efeitos do Sabo. O Gen Abyss joga agora. Tem 10 PAs pra brincar, velho. 67 de esquiva no Gen. De PAs, né. 33 no Zeppin. E 48 no Astul. Quando acontecem as outras quartas, serão 4 dias de competição as quartas de final. Uma partida cada dia. Sexta, sábado, domingo e segunda. Em sequência agora, Renê. Todas as partidas 4 da tarde. Pra quem tá vendo pelo YouTube, não esquece, hein, mano. Apoie o canal aí com teu like e a tua inscrição. Você me ajuda muito. Se for assinante da Amazon e puder assistir na Twitch também. Cola lá, escorrega seu Prime. Vai me ajudar. Você vai participar de mais de 100 sorteios aí. Mesmo quando você não estiver assistindo a live. E é isso, velho. Muito obrigado a todos pela companhia. Isso aqui é o mais fino dos jogos de Dofos que a gente pode assistir. Os gobares do GE bateram bastante no Sabo. Ele tá com 3832 de vida máxima. Já tomou muita erosão. Do outro lado, o outro personagem erodido. É, eu acho que é o GE, né. Erodido não, né. É mais focado. O time da Rafel não tem erosão, mano. E o Sabo já tá judiado, velho. Colocou uma cenoura ali longe. Eu não entendi muito bem essa cenoura aí, por enquanto. Quer transporte mesmo? Vai correr? Correu, doidão. O Sabo mandou... Bateu em retirada, filho. Esqueça tudo. E deixou a premonição lá na cenoura pra ele bufar, pear o sincro e... E chegar perto no próximo turno. Tava muito focado pra ficar lá em cima, né. Vez do Zeppin, mano. Só tem 6 APs nesse turno. A situação dele é complicada. Ele buffa uma ferocidade ali no GE Abyss. Presa no Enripsa. Tá de presa, hein. Não é prêmio da... Não é... Não é prêmio da caça. Entrou no modo cachorro. Deu gangrena lá no Eni. E grudou no Sacre. Sacre joga agora. Chutou o Ekaflip de lado. Chutou de novo com hostilidade. Faz o L ali. Tem 16 APs aí do Quenta. Chuta o GE Abyss. Vai batendo as invocas. Vai matar todas elas. Batendo muito. Sacre de inteligência versus Oza. Aparentemente me parece uma escolha muito boa pra matar a invocação com velocidade. As invocas do GE já foram de chapéres. Mas é aquele papo. Sem erosão é foda. Vez do Astu. 9 PA's pra ele. Vai dar o que falar, hein. Põe aqui por baixo. Ainda tem 2 pontos de movimento. Vai erudir o Uniripsa, né, mano. 47% de resistência ao ar. Aliás, ao fogo do Moons. Mas vai tomando erosão, né, velho. Não tem resistência que segure. Vida máxima do Moons. 4248. Ele que joga agora. 18 PA no bicho, mano. 17, aliás. Santo Deus. É muito PA na Rafale, hein. O maluco com 20 PA mal tirou o Pritek. Mas a intenção foi a matar as invoca e matou todas, mano. Não acho que foi ruim o turno do Sacre, não. Até porque ele tava atrapalhado pelos personagens da Fronda Herbs. O Eni tira 2 PA do Jean. Tira 3 PA do Zepp. Embate de Varinhame de lá no Oza. E é isso. Ah, o Jean Abrisse também tá usando escudo de resistência à distância. Por isso que ele tomou pouco dano. E tá tomando pouco dano, tá? Eu não tinha reparado na resistência fixa ali no personagem dele. 4140 de vida para o Jean. Joga agora. 10 APs pra ele. Matar o Syncro e o Quadrante não seria ruim. Mas bater no Eni que tá erogido também é bom. Vamos ver. Eu gostei dessa skin da Fronda Herbs, tá? O uniforme tá legal. Bateu, bateu. Tirou 2 PMs ali do Munz com o Fóssil. Coloca o Gobb Albino. Função. Gobb Melânico também. De novo, os 2 Gobbys aí da Fronda Herbs estão em campo. E vão batendo no Eni. Vão erodindo. O Albino vai tentar atirar a PA. Eu espero que consiga. E lá vem. Tirou um PAzinho com o Gobb. E bateu mais um pouquinho, velho. O Eni já perdeu a Pritec. Vida máxima do Munz. 3.706, mano. A Fronda Herbs tá muito bem no jogo por enquanto. Essa falta de erosão pra Rafael pode custar muito caro. O Schellor vem pra cima. Vai batendo no GE Abyss. Cargou o Ébano. Passou o Ébano. Bateu no GE. Bateu no Ekaflip. Tem 7 PAs aí do Sabo. O Sincrinho tá crescendo. Eles erogiram muito e bem rápido, né, Luke? Sim, tão erogindo bem rápido. É o time de Rush, né, mano? Isso que ainda não chegou até a erosão dupla. Mas olha, o Schellor machucou o GE Abyss aqui, tá? 2.367 de vida pro GE Abyss. E ele só tá recebendo 50% das curas, mano. O jogo pode ficar complicado. O Killoref tá batendo muito no Eni também, do outro lado. Agora o Eni tá muito erogido. 3.300 de vida máxima, com 50% de erosão na sua baitsola. Mas o Sackler pode fazer alguma coisa pro Eni, ó. Já andou pra trás, deu penitência. Tem 13 PAs aí do Quenta. O GE Abyss tá muito tecado. E o Ekaflip vai ter que fazer uma cura aqui, mano. Ó, hostilidade. Vai renovar o Ekatombe. É muito complicado jogar precisando de cura contra um Sackler de íntimo, mano. Mas dessa vez o Sackler deixou as invocas vivas também. Só que, ó, o GE Abyss já tomou 2 Ebanos, mano. Tá com 2 Ebanos no meio da bênção aí. O Oza da Fronde Ebs. Quem joga agora é ele, Astu. Já mandou a Mico Preto, variante da Roda da Fortuna. Interessante. Cura legal ali. Curou pouco, porque... Tá curando só metade, né? Seria praticamente 600 de cura no Mico Preto ali. Mas ele buffa um contra-golpe. Vai mandando também o Tudonada. É muito triste ter que gastar Tudonada pra curar 200, né, mano? É pouquíssima cura pro Astolfo. É complicada a sua ação da Fronde Ebs, mano. E agora a Fronde Ebs entra no modo de defesa aí e ninguém bate, né, velho? Então, o Sincro do Malandro fica vivo. O Eni não toma erosão. Ninguém bate no Shellor. Fica um jogo complicado. Tem que tomar muito cuidado, mas tem que curar também. Porque cortando cura sempre pela metade, a Fronde Ebs nunca vai conseguir curar o ideal. Então não dá pra ficar esperando, porque o Sackler sempre vai dar Ekatombe. É meio complicado também o Sackler ter Ekatombe todo turno, né, mano? Porque um time que tem cura, tem nem a cura, velho. Eu acho que isso é muito forte, né? E é justamente esse corte nas curas que vai colocar essa luta na questão da igualdade aí, né? A falta de erosão pra Rafael vai ser suprimida por cortar a cura da Fronde Ebs na metade. O GE Abyss vai jogar agora. 1.200 de escudo, 2.400 de vida e ele já tomou muito dano. A vida máxima dele já caiu pra 3.900. Tomando bastante dano, Oza. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer, mano. 12 PAs e 6 PMs pra ele. Gente, o Bucorne recupera energia com manjedoura ou só com comida? Dá pra alimentar ele com o quê? Qualquer recurso, se eu não me engano. Qualquer coisa. Se não é peixe e carne, essas paradas. Mas acho que é peixe, carne, runa, pepita, essas coisas alimentam. Runa eu não tenho certeza. O Bucorne é pepita? É, o Bucorne é só pepita, né? É verdade. É mascote que alimenta qualquer coisa. Tô confundindo. Bom, o GE chuta o outro ali de lado. Entra no modo de defesa. Dá o voo no seu tofu melânico. Saiu rapado. Ganhou escudo ali por conta da ferocidade do Killorf. E beleza. 1.500 de escudo, 2.500 de vida. O Shellor vai tomando dano. 2.898 a vida do Sabo. 3.717 a vida máxima. Os gobs do GE jogam agora e vão bater no síncrono, imagina. Mas não vai matar, hein? Um dos gobs bateu no síncrono, o outro vai batendo no sabo e tira a ponta de ação dele. Mas, mano, esse gob aí ter puxado o síncrono pra perto do GE não é ruim, não? Olha lá. Deixou o síncrono pra sincrar ele, mano. Vai tomar a sincrada. Ou não, né? Não, não vai não. Só tem 6 APs agora o sabo. O sabo remove o escudo do GE abice. Engelamento. Pêndulo. Distorção temporal. E torta. Muito PA pro Shellor, né? Fazendo bastante coisa no turno. O GE ainda segue vivo com um pouquinho de escudo. Quem joga agora é o Zeppin. Vamos ver o que ele faz. Só tem 9 PA's. Troca de lugar com o Sackler. 6 APs pro Zeppin ainda. Ele não chega no corpo a corpo do sabo. Coloca o presa no sabo, porque o Eni já tá de penitência lá do outro lado. Dá uma ferocidade ali no GE. Um Amarok pra bufar a resistência no corpo a corpo e causar algum dano no Shellor. Quem joga na sequência é o Quenta com 12 pontos de ação e 6 de movimento. Talvez ele mate invox. Talvez ele bate no GE. Renove o pacto de... O Hecatombe. Vamos ver. O time da Rafeu bufa muitos PA com o Quadrante do Shellor e o Eni Ripsa, né? São 4 pontos de ação extra aí. O GE vai tomando muito dano. O Hecatombe agora não tem escudo e também não tem tudo ou nada. E o Syncron do Shellor lá continua vivo. Só que ele vai conseguir curar agora com o Miayai, né? Não sei se vai dar sorte. 3.600 a vida máxima do GE Abyss, mano. Que loucura. Mas o Hecatombe conseguiu erudir o Shellor uma vez e vai dar 2... O Gido Felina, eu suponho. É isso. Curando muito pouco, mas é o que tem pra hoje. 300 e pouquinho de cura ali no GE. O gatinho não chega. Aliás... 1, 2, 3... É, não chega por 1. Consegue curar só o Ok'Lorf. Curou o Ok'Lorf e o Gobial Bino, GE, né, velho? Vez do Eni, 16 apenas o Eni, velho. Eu acho que ele já tem silêncio de novo, já. Se não tiver agora, acho que é no próximo. Silêncio de novo. Tirou 3 APs de cada um, mano. Aliás, o Zeppin... O Zeppin e o Astu perderam 3 e o GE perdeu 2. 2.000 de vida pro GE Abyss. Aliás, um pouco menos. 1.800 de vida pra ele. O Shellor joga agora. O Syncro tá muito vivo lá. Não matar o Syncro é complicado. Não sei que venha um Gobcasteio aí na boca do Shellor, né? E aí, Satanásu? Mano, o Sabo joga bem de Shellor, velho. Ele vai fazer maldade com esse Syncro aí, velho. 3.159 de vida máxima pro Shellor por enquanto. GE Abyss com 3.500. Gol Melânico foi bem, puxou, bateu mais um pouco. 3.000 de vida máxima do Sabo. O outro Gob tira a esquiva perda de pé dos caras. Mandou o Holbeck, mas aí mandou o seu próprio Syncro muito longe, né? Não sei se era o que ele queria, mas aí é um pouco menos mal agora. Mas a longo prazo também tá protegendo o Syncro. Removeu o GE Abyss em um turno. Bom, o GE Abyss não tá mais sob os efeitos de Hecatomb por enquanto, né? Mas o Saka já joga daqui a pouco. Nossa, tá osso. Vez do Killorf, 8 PA só. 1.200 de vida pro GE. O próximo a jogar é o Saka. Vai dar F, hein? 2x2 for o Baile, será, velho? Nem sei se o Killorf tem ferocidade agora. O turno do Sabo foi excelente. Ele teve afeição, curou um pouquinho. 240 de cura ali. Nesse momento, 240 de cura já é muita cura. Vai se puxar pra longe. Perfeito. Aí foi ótimo. Jogou o GE Abyss lá longe do Saka. E vai ficando pela frente. Mas o Saka vai chegar, né? Não tem como. Vai fazer o quê? 13 APs e 6 PMs pro Quenta. O time da Frondev's enfrentando ele, Shellor e Saka sem remoção também, de todo turno, é foda. O Dragão Vermelho não sustenta remover toda hora, tá ligado? Vez do Astur. O GE Abyss com cura cortada pela metade de novo. Ah, Feu foi muito bem, hein? Agora tem sorte. O Oz tá com 3 invoque. Tá com 3 invoque, mas o cara que tá mais perto de morrer tá muito longe. O posto é maluco, hein? Tudo bem que o N não vai bater no GE, mas e o Shellor? Bom, o Shellor tá zoado também, né? Jogo de maluco, mano. Vida máxima do sábado, 2.768. 1.109 de vida pra ele. GE Abyss. 1.023 de vida, vida, vida máxima, 3.433. Ai, ai, ai. Que loucura, hein? O Shellor já tá com 2.400 de vida, mano. Errou. Vez do GE Abyss, ele toma a dano dos 2 Ebon, tá com 600 de vida e aqui acabou, mano. GG na tela, nós vamos pro quinto jogo. É bizarro, né, velho? A gente ficou tão perto de classificar, velho. Tão perto. O GE sabe que vai morrer, por isso ele vai precisar. pra não se dar nada aí pra cima do Shellor, mano. Vai bater tudo que dá. Olha isso. 800 de vida pro Shellor, mano. Um pouquinho menos ainda. 705, já arrebentou com ele, mano. Será que vai ter uma troca aqui, velho? O Shellor mata o GE Abyss e o Killord mata o Shellor? Mandou o pêndulo pra voltar, né? Pêndulo de novo. Retorno espontâneo. Aliás, tem o transporte. Ele deu esse pêndulo, então. Nem precisava. Rebobinou. Retorção temporal. Mano, não matou. Agora matou. Bora, Zeppin. Faz seu nome. O Zeppin colocou o cara em gravidade. Ele não conseguia pular no Shellor e matar, velho? Qual é a variante do feitiço que pula, rapaziada? É a Trap? É a Trap que dá PM? A Rafael tá jogando demais? A From Devs também, mano. São excelentes jogos, pô. A variante do que pula é o Gravidade, que ele acabou de dar no Sakra. Entendi. Bom, o Eka mata o Shellor. Espera-se. Mas tem 15 PA o Sakra. Talvez ele ainda atrapalhe. Se ele atrapalhar, ferrou. Mas e pelos duetos? Eka Flip e Killorf versus Eni Sakra. Sei lá, eu acho que Eni Sakra é mais forte. Por mais que não tenha erosão. No quesito do Sakra e Eni que corta as curas, tá ligado? Mas vamos ver. O Eni dos caras tá um pouco prejudicado já, né? Enganação de Eni pra nossa alegria. Que bom. Ai, vai morrer na torta. Beleza. Beleza, hein, mano? Tudo igual. 2v2, porra. 5 PA pro Astu. Vamos, Astu. Capeta. 2.500 de vida pro Quenta. 2.600 de vida pro Munso. Tomou o erosão. Roletinha do destino. Por que ele não botou antes, né? Que triste. Perdeu 100 de índice. Tem abaixado uns 400 aí no MIUI, mas tudo bem. O gatinho vai ali de ladinho. Fica de boa. Quem joga agora é o Munso. Ele vai se removendo. Removeu o erosão em um turno. Segurou 313. Tá com 2.289 de vida. 3.133 de vida máxima. É 2v2 de novo, hein, mano? É 2v2 de novo. O que eu posso dizer é que nos jogos que a From Debs ganhou, ela ganhou sem perder nenhum personagem. No primeiro jogo que a From Debs perdeu, ela matou um. E no segundo jogo que a From Debs supostamente tava em desvantagem aqui, já matou um de novo, mano. O que eu quero dizer com isso? Se ficar 2x2, a gente pode contar que a From Debs fez mais pontos, em aspas, do que a Rafael por enquanto, né? Mas não adianta fazer mais pontos, tem que ganhar. Fazer mais pontos não interessa. O Eni correu muito. Quem joga agora é o Zeppin. Ele tem 11 pontos de ação e 10 de movimento. Vai se puxar com o Eka Flip lá na boca do Eni, hein? Vai matar o Coelhote. Beleza, beleza. Matar Coelho de Eni pra 2v2 é gigante. Matou o Coelho, liberou o Eka lá pra cima e vai correr aqui pro lado. Ok. É um 2v2 aqui difícil, porque esse Sakran aqui tá, mano, com muita liberdade, mano. 15 AP a vida inteira jogando. Olha lá, trocou o lugar com o Killorf. Mandou a Transpo. 2.200 de vida no Quenta. Vai batendo ali de hostilidade no Eka Flip. Só uma dor lancinante. Tá batendo muito pouco, né? O Eka Flip tem 45% de resistência ao fogo e a resistência à distância. Mas aí agora o Sakran resolveu bater mais, né? 4.000 de vida pro Eka. 4.200 de sua vida máxima. Aliás, 3.000 de vida pro Eka, né? O Sakran bateu 1.000 nele no turno aí, tá? Por mais que tenha aparecido pouco, foi 1.000 de dano. Ele coloca um novo Gato de Cura. Se puxa. Ué. Por que não bateu? Vai se puxar de novo no destino aqui? Ok. Constante? Contra golpe, velho. O Gato cura 200. O outro Gato cura mais 200. São 400 de Cura. Ou seja, 2 por 1, né, velho? Ele tem 2 gatos em campo pra contar por 1. Entenderam? É a promoção. Promoção de Black Fraude, velho. É você comprar 2 pra ter 1. Lá vem o Eni, velho. Puta merda. Atira 3 AP do Astolfo. Bate nele com a varinha. Mas não tirou o escudo, né? Vamos, Zep. Vai ter que pular no Saker, doidão. Não dá pra pular, né? Não tá com pulas. Deu ferocidade. Buffou o escudo do Necaflips. Puxou com ele. Presa no Eni. Puxou o Eni no Calcâneo. Tem 4 PA pra bater. O Eni não tá erudido? Não tá. Mandou dois dogs se curando e tá certo. Tem que aproveitar pra se curar agora enquanto podia se curar. Porque daqui a pouco o Saker começa a cortar tudo. O Saker já mandou a penitência no Eni. Aí complica um pouco. Penitência é um fetiço muito chato, né, mano? Fetiço muito chato. Alguém acordou com fome, ó. Se liga. Teu camaradinho aqui acorda com fome. Ah, ele já saiu. Aí ele debruça na cadeira e fica... E aí? Você não vai me dar comida, não? Já te dou comida, Guta. Aguenta aí, tá? Deixa eu acabar o game aqui. Porque você vai calmer. Deixa eu acabar o game aqui que você vai papar. Tá bom? Ai, o Sakerzão vai dando dano. Bateu no Eka. Cortou as curas dele. E é isso. 3.900 da vida máxima do Astor. 2.900 de vida pro Zep. Bora, Astor. Vamos que vamos, meu filho. Pra quem mandar esse Estudonado aí também? Precisava, velho. Temos que bater, porra. Heróide e o Saker aí, mano. Fazer o quê? Eu sei que você não quer tomar punição, mas você não tem muita escolha, velho. Aí é 3x1, Drankstar. Você acha que a Fondelis vai ganhar, velho? Sei lá, eu acho que é difícil. Isso, trouxe o Eni trabalhando na parede. Gostei da jogada do Astor no final do turno. Mandou bem. O Eni tá sem coelho, né? Não tem alvo estimulado pra ele sair daqui com tanta facilidade. Terminou o turno muito bem o Astor, mano. Terminou o turno muito bem o Astor, mano. O gatinho 1 cura o cachorro ali. O gatinho 2 fica na vontade. Ele curou o Saker? Mas não tem problema, velho. A gente não vai matar o Saker agora, o Arte. Temos que matar o Eni. 2 gatos, 0 erosão e 5 coelhos. Mas, mano, a cura dividida é muito difícil. E os gatos morrem pro Saker em nenhum turno, Drankstar. Quando o Saker resolver bater neles, eles vão enchar a peleta. Vez do Eni, mano. Aí, deu aquela desgraça daquele silêncio. É 3 AP do Astor, 4 do Zef. Isso é bizarro. Ainda se bateu ali, sei lá com que caralho, com o Turbilionante. Porra, mano. Jogou muito. De repente, o Musa é um Eni exímio. Ele não é um Eni exímio, né? O Musa mandou muito. Filho da mãe. Mas aí, o Zef entra em trás de volta. Caso morrisse. Tá em gravidolas. Gostei. Foi bom. Tome dano. Se cura no dog. Fica perto do gatinho. E quem joga agora é o Quenta. 12 pontos de ação e 8 de movimento pro Saker da Rafale. 2.238 de vida pra ele. 2.335 de vida para o Musa. O Quenta se puxa no Eni com o contra-ataque. Tem 10 PA's pra fazer seu nome. Vai bater por aqui. Os personagens da Frodeb estão com 3.500 de vida cada um. Vida máxima dele está em torno aí de 3.900 e 4.100. E aí, ó. O primeiro gato vai-se. Ou não? Não. Preferiu passar o Eba no Necaflip. Pra começar o PVP 200, que classe você acha que precisa de menos investimento em um 7OK? Ah, Eni. Qualquer classe de Age. Age também, o 7 é barato. Qualquer classe de Age. Dá pra fazer 7 barato de qualquer elemento, cara. O Eni com o Flip já vai. Dá uma erosão. Buffou um incompleto pra se curar. Dá uma tortinha. Fica de ladinho. Vai ser curado pelo gatinho. Por isso que ele não travou ele na parede, tá? Pra receber cura. Porque ele sabe que com essas curas cortadas pela metade, a situação dele pode ficar bem complicada. E eles estão toda a vida curando o Sacrer, mano. É de propósito, tá, galera? O Astul tá curando o Sacrer adversário pra punição dele ficar sempre perto do 1. E daí ele sempre causa pouco dano. E como o Astul tá com essa build de tanque aí, dando a distância, ele segura de apanhar bastante, tá? Antes que você fale, puta, ele tá curando o Sacrer. É por causa disso, tá? Quanto menos vida o Sacrer tem, maior é a punição dele. Quanto maior a punição dele é, mais dano e mais redução de dano ele causa. Então, é por isso que ele tá curando o Sacrer do adversário toda a vida, tá? Isso aqui não é qualquer jogo, meus amigos. Como eu disse, essa pode ser uma final antecipada. 1000 de QI, né? Vamos ver o Zeppin. 11 pontos de ação e 7 de movimento pra ele. Já mandou a ferocidade do Nekaflip. E da máxima do Eni, 2.895. Botou a perseguição, bufou PM. Vai chegar no corpo a corpo. Cadê aquela gangrena? Mandou ela. 4 PAzinho. 4 PA igual 2 dog. Ou outra coisa, né? Acho que vai ser 2 dog. Não, se curou, mano. O Debs muito cautelosa na partida, hein? Muito cautelosa. Mandou o Molosso. 2.700 da máxima do Eni. O Sacrer chuta o Ekaflip de lado. Chuta de novo na hostilidade. Vai mandar os gatinhos embora. Aí é foda. Olha lá o que eu havia falado sobre os gatos, mano. Infelizmente morreram os dois de uma vez. Teve que dar Ekatombe, né, mano? Aí não vai matar os gatos, porra. Ué. Por que não deu outra hostilidade, mano? Não matava, será? Ele matou um. Matou um dos gatos. E quem joga agora é o Astur. 10 APs e 5 PMs para a Flick da Frondebs, mano. Que jogo difícil do cacete, velho. Puta merda. Deu assaltitante de lado. 5 PMs para a Astur. Jogo de dados, mano. Consegue erudir uma vez, né? Jogo de dados. Ele para na trap. Anda uma. Não. Língua áspera. Erudir mais pra quê? Já tá erudido, né? Tome duas línguas ásperas. Re-invocou a roletinha. Bufou dois PM nele próprio. Vai, anda. Beleza. Andou uma de ladinha. Se enrola, bate. Andou uma de ladinha. Curou o Sacrer. Curou o Sacrer. Se curou mais um tequinho. Quem joga agora é o Eni. 2 mil de vida máxima. 2 mil e 500. Aliás, 2 mil e 500 de vida máxima. 2 mil de vida. O Eni se cura se removendo. Libera o Quilor. Buff escudo nele por causa do Forja Lava. Re-invoco o Coelho. Tem seis PAs ainda. Meu Deus do céu, doidão. Tira três APs do Quilor. Ficou estrondosa. O Munz tá jogando muito. Esse cara é muito bom, né, velho? O dueto Munz e Domus aí. Os malucos são brabíssimos, doidão. Aqui é 20 turnos, Edu? Por aí, velho. Por aí. Aqui, mano, por mim pode demorar 40 turnos. Se terminar com a Fonda Eves ganhando, eu tô feliz, mano. Vamos lá. A gente já viu o jogo pior. Só que tá legal de assistir, né? A gente já assistiu o jogo de uma hora pros caras empatarem, porra. Isso aqui é uma partida que tá sendo jogada turno a turno. Se o título do vídeo não tiver algo sobre essa cura no Sacran, eu tô maluco. Oi, topei. 7 PM pro Zeppin. Vai mandar de novo o Quilor embora ou vai botar no Eni? Aqui é a Fonda Eves. Eles não tem poder de dano pra matar alguém? Eu acho que tem, John. Eu acho que tem, velho. Eu acho que tem, mano. Mas é aquele papo. A erosão aqui pode sobressair. Mas eu acho que dá pra rarrafar ali, sim. O Quilor bateu muito no Molosso ali. Se curou um Teco. O Eni vai tomando aquela mordiscada no ouvido. Mas de novo, o Eni tinha se removido. Então não tá erudido, mano. Ah, não, tá sim. Ele não se removeu, não. Ih, tá erudido sim, hein, doido. Ele tinha se removido sim, mas o Quilor renovou. Não sei não, porque se a Eni forçar dano... Ela deixa de se remover ou se curar e morre. Mano, o Sacra tá dando um bom trabalho pro Eka, velho. Se o Eka não se curar, daqui a pouco o Sacra vai lá e mata ele. A ideia da rafale é sempre baixar o Eka Flip a toda vida. E em algum turno o Eni deixar de se curar pra matar o Eka, né? Porque turno 16 é Golden Kill, mano. Quem matar primeiro ganha. Então não importa sobre ganhar o jogo. É quem matar primeiro, doidão. A gente já tá no turno 11, né? Turno 16 já tá chegando. Ganhou curando o inimigo e olha no que deu, né? Jogou curando o inimigo e olha no que deu, né, Drankstar. Se eu botar ganhou, aí já perde a graça. Aí os caras vêm e falam... Pô, Amagola, tu deu o maior spoiler no nome do vídeo, pô. Nem quero assistir. Eni morrendo o Sacraquita. É, porque se o Eni morrer, acabou, velho. Agora o Eni mandou o silêncio duplo de novo. Tirou 2 PA do Astul. Aliás, 3 do Astul, 2 do Zeppin. Se removeu. Tirou mais 3 do Zeppin agora. Só tem 6 PA do nosso Killorf. Vamos ver o que vai fazer o Eni aí com 1688 de vida, 1976 de vida máxima. Vamos, Gultar. Vamos, que tá quase dando, velho. Nós quase conseguimos o terceiro jogo, velho. Eu queria... Eu quero muito que a Fandervis ganhe, mas eles estão... Que ele ganhe, aliás. Mas eles estão merecendo, mano. Tá ligado? Jogaram melhor, mano. Tipo, dadas as circunstâncias daquele terceiro jogo. Olha o dano do Killorf, mano. 709 de dano no Molosso. Vida máxima do Eni, 1700 de fumaça. Tá erogido pelo Eka. 1259 de vida pro Eni, mano. O Sacré vai. Hostilidade. Desenrolou, bateu e jogou o Eka de ladinho. Colocou a espada dançante. Minha Nossa Senhora. O Drank está já mandando a GG. 700 na lata, mandou a Eronzada. Cadê, velho? Cadê, mané? A espada trava o Killorf na parede. O Killorf tem poucos peazos. Ele vai conseguir correr agora, graças a isso. Vez do Eka. 9 AP e 6 PM pro Astu. Ele ganha a cura do Mico Preto. Não estava hostilizado nesse turno. O Sacré vai dando uma certa liberdade ali pro Eka. Pouquinha liberdade pra ajudar o Eni lá em cima, né? Coloca o novo Gato da Cura. 6 APs ainda. 6 PMs pro Astu. Bateu na espada uma. Vai bater na espada duas. Não matou ainda, mas o Killorf mata. Pera aí, Guttaro. Eu já pego pra você. Pera aí. Daqui a pouco eu pego. Como é que você jogou isso daí daquele lado, cara? O Eni dá, globalizador. Estimula tudo que é gente. Estimula tudo que é coisa. M200 de vida. Calma aí, Guttaro. Daqui a pouco eu pego, doidão. Espera aí um pouquinho, tá? O Guttaro jogou o brinquedo dele aqui atrás do armário. Ele quer pegar agora, mas não dá pra ele pegar. No 1v1 aí, o Killorf leva o Eni e o Eka cura o Sacre tranquilo. É, o Eka cura o Sacre tranquilo. O Sacre já não tá nem com punição de nada, mano. Full vida. Vamos lá, Killorfão. 12 pontos de ação. Alguém... O John já apontou o coelho, mas ele não vai no coelho mais não. Vai continuar focando o Eni. Tem 8 PA ainda, é bastante coisa. Eu suponho, né? É que no coelho ele chega andando, mas sei lá. É, ele vai no Eni. Espera aí, Guttaro. Eu já não falei pra você que eu já pego, cara. Puxou o Eni. Ainda trouxe um pouquinho pro Eka. Bateu. E vamos lá. 1.205 de vida pro Mungos. 1.541. A Rafael vai sofrendo. Mas se continuar assim, vai se despedindo, hein? Vai sofrendo e se continuar assim, vai se despedindo nesse 2v2 aqui muito pegado. Um 2v2 muito pegado. Mas a Front Debs merece muito. Tá jogando muita bola, velho. Tá jogando muita bola aqui. Vai sair de casa com os 3 pontos. Finalizou o Sacre, o Eka Flip. Aliás, finalizou o Coelho. O Sacre. O Coelho. Eu já tô maluco. Eu já tô maluco. Finalizou o Gato. O Sacre. Tem 3.290 vida máxima do Eka. 2.300 vida pra ele. Tá batendo muito esse porra também, mano. Sem punição nenhuma, ele tá detonando. 3 PA pro Astur. Vamos, Astur. Libera e dá. Ele tá sem liberação? Não, liberação tá em dia. Liberação, Saltito. Nem precisa. Erudiu o primeiro. Erudiu o segundo. Tudo ou nada? Tudo ou nada. Vem aí. Olê, olê, olá. Vez do Moons. 1.200 e nada de vida pra ele. Tá com 36% de erosão. Graças... 56, aliás, nesse momento. Graças ao Killorf. E ao Eka Flip. É, o famoso dueto. Cachorro e cão. Cão e cachorro. Cachorro. E aí o Eni agora, ó. Vai batendo no Eka. Vai tentar um tudo ou nada, Rafale? Eu não sei, mano. Eu juro que não sei. 800 de vida pro Eni. 900 de escudo. Coelho ficou na frente. O Killorf agora deve dar uma ferocidade e uma escudada no Eka Flip, eu suponho. Tem 15 PA o Sackler, velho? Meu Deus do céu. O bagulho pode ficar louco aqui, tá? Lembra que eu falei? Que a... O objetivo da Rafale era o Eka ficar... O Sackler ficar batendo a... Baixando a life do Eka Flip até a hora que o... Que o Eni virasse nele e os dois tentassem finalizar em um turno? Parece que o momento chegou. Ele não vai dar nada? Ih, tá. Os caras são malucos. Deu ferocidade só. Troca de lugar com o Coelho. Entra no modo cão. Tem 4 PA's. Bora! E tome-lhe dog. Mais aí 600 e quebrada de dano, mano. 930 da máxima do Sackler. O Sackler mandou o modo Deus. Talvez o Eka Flip morra, velho. Eu não acredito. Tinha que ter curado... Tinha que ter trocado o Kill'Orfe, eu acho, mano. Martelo Pitáfio. Meu Deus do céu! O Eka ficou vivo, mas vai tomar tudo ou nada. Não sei se morre, velho. Tá de ébano? Tá de ébano, morreu. É bizarro. Eu avisei, né? O que eu posso dizer foi... Eu avisei, velho. Que os caras iam querer fazer isso. Ô, cachorro, eu já falei pra você esperar, mano. Espera aí que eu já pego o seu brinquedo, cara. Eu avisei que a Rafael ia fazer isso, pô. Eu avisei, mano. Eu avisei. Eu posso dizer que eu avisei. O Sacra vai ficar segurando até um turno que o Enn consegui bater e ele finaliza. Foi exatamente o que aconteceu. Tudo isso porque a porra desse Kill'Orfe não trocou com o cara pra bufar o escudo da merda da ferocidade. Ah, é bizarro, mano. Porra, juro pra você, velho. Ah. Agora ela chora quando ela escuta esse som da Viola. O Enn tá muito low. Mas vai entrar no turno 16. Aí acho que já era. O Kill'Orfe tava em Narnia. Eu não sei se nas fases finais o turno 16 conta, tá ligado? Vamos descobrir daqui a pouco. É, conta. GG. Ah, mano. Ah, mano. Mereceu perder. O que merecia ganhar o jogo inteiro, agora no final mereceu perder. Não tem jeito. Não tem jeito. Ah, eu não acredito, mano. 2x2. Agora o Rafael vem gigante pro quinto jogo. Ai, que caralho, viu, velho. Com esse draft também os caras foram longe demais. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal. A gente se encontra pro quinto e decisivo jogo. É o que eu disse várias vezes, mano. É o que eu disse várias vezes. Isso aqui é uma final antecipada. Se você gostou, até o próximo. Tamo junto. É nóis, valeu, falou. Fui.